Oi gente, eu sou o André, da Lítera, e eu vou ensinar vocês a tocar as músicas da Lítera de uma forma simplificada, até porque eu não sei como é que eu cheguei até aqui, como é que eu gravei dois discos, porque eu sou péssimo em decorar, sou péssimo em terrorico musical. Eu vou indo no feeling, eu vou botando o dedo e vai funcionando e vai isso que eu vou fazendo. Bom, eu vou ensinar pra vocês a música Mergulho, pra tocar no violão de forma simples. Uma das primeiras coisas que às vezes as pessoas pedem pra gente é cifras e tal, e não fica parecido a um instrumento, é porque a gente afina os instrumentos meio tom abaixo, resto sustenido, né? Então, pegar no afinador ali, botar meio tom abaixo, de afinação padrão, já vai ficar esse som aqui, tá? Mergulho é muito simples, é muito simples. É a mais calina, é o início, que vai repetir depois, e a música inteira, os mesmos acordes. Dó, depois o dedo no Mi, como se fosse um Lá, um Lá também, eu não sei se é um Lá, sete, isso. E Lá menor. Dó, essa é uma introdução da música. Nem exatamente isso que eu faço na guitarra, mas vai funcionar isso aqui no violão simples. Eu faço aqui na casa 8, certo? Mas pode fazer aqui. E o verso, essa é a introdução, né? E o verso da música, mesma coisa, Dó, esse Mi, E aí muda um pouquinho. Fá. Eu recomendo fazer esse Fá aqui, sem esse dedo aqui, no baixo aqui. Tira. Fica mais aberto, eu acho mais bonito. Eu uso bastante esse acorde aqui. E depois aqui, que é o Fá menor, né? Fá menor. Tira esse dedo aqui, mas eu também faria isso aqui, né? Acho que é bonito. Quando eu toco no violão, algumas vezes eu toco assim, né? Na guitarra eu vim pra cá, mas é outra tensão, então... Acho que o violão fica mais bonito assim. Que vai dar... Primeira vez, Tanta fascinação De serenas ondas Desde então, Desde então, Então Acho que, sei lá, Vamos dar uma coisa espacial, mas acho bonito. E assim, até o final da música, o tempo todo. E aí, naquele intervalinho da música, vai ter... É a introdução, aquele intervalinho do mundo. Tô levando junto Toda a nossa paixão E aí, naquele intervalinho do mundo. E aí, levanta. E vai. Até o final. É isso. Obrigado.